Do que adianta você ter habilidade, mas não ter unção? Cantar bem, mas não ter unção? Prega bem, mas não ter unção? Tem conhecimento, mas não ter unção? Tem doutorado, mas não ganha uma alma para Jesus? Tem inteligência, mas não ter unção? Tem conhecimento, mas não ter unção? Tem teologia, mas não ter unção? Há poucos dias eu estava conversando com um rapaz, ele disse assim Não, porque agora eu vou me formar no meu curso de teologia E após o curso eu já vou receber logo o meu diplomia de ser pastor Você está enganado meu filho? Você acha que teologia forma pastor? Teologia forma teólogo O que forma pastor é deserto, vale, é vocação Pastorado não vem, pastorado não vem dentro de faculdade Pastorado vem dentro de deserto E tem mais, reconhecido pela autoridade de homens Segundo a Bíblia, com a imposição das mãos dos pastores e dos presbíteros Esses camaradas que você viu por aí Que saem rebeldes da igreja Porque não aceitam disciplina do pastor E vai abrir igreja, nunca teve chamado pastoral Porque quem tem chamado pastoral Começa perdoando, amando, liberando perdão Se submetendo a uma autoridade Se não está disposto a ouvir, também não está disposto a falar Se não está disposto a abraçar, também não está disposto a trabalhar E agora, é isso! E aí E aí E aí